E aí, sala imexível. E aí, sala imexível. Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, Brasil, Colônia, Reino Unido, Império. Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, Brasil, Colônia, Reino Unido, Império. República velha e Estado novo, República Redentora, Nova República, Brasil novo. E pra todos, não se iluda, não se iluda, pobre e pouco. Não se iluda, não se iluda, pobre e pouco. A verdade é chul e tosca, daqui só muda, tosca. A verdade é chul e tosca, daqui só muda, tosca. Procure em você a resposta, onde estará a razão? No trabalho do dia a dia, na força que entrega o padrão. Ou na luta travada no escuro, por um esperto ladrão. Procure em você a resposta, onde estará a razão? Não se iluda, não se iluda, pobre e pouco. A verdade é chul e tosca, daqui só muda, tosca. A verdade é chul e tosca, daqui só muda, tosca. A verdade é chul e tosca, daqui só muda, tosca, daqui só muda, tosca. Procure em você a resposta, onde estará a razão? No trabalho do dia a dia, na força que entrega o padrão. Ou na luta travada no escuro, por um esperto ladrão. Procure em você a resposta, onde estará a razão? Não se iluda, não se iluda, não se iluda, pobre e pouco. Não se iluda, não se iluda, pobre e pouco. A verdade é chul e tosca, daqui só muda, tosca. A verdade é chul e tosca, daqui só muda, tosca. Não se iluda, 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 não se iluda. E aí